Entenda que o que fizeram contra você não pode mudar quem você é. O que fizeram contra você não vai se tornar amargo, não vai se tornar murmurador, não vai se tornar um deficiente espiritual, pelo contrário, você vai permanecer sendo quem você é e melhorando a cada... As provas não existem para nos piorar, mas para nos melhorar, para nos fazer melhor.